Salve, salve massa atleticana, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Galo TV News, eu me chamo Elton Ferreira e no vídeo de hoje, clima quente no Atlético, jogadores estão de folga, jogadores se representam na próxima quarta-feira e tem muita notícia para você, Rodrigo Caetano, será que o destino do Rodrigo Caetano realmente é deixar o Atlético Galo se tornando SAF? Vamos falar também sobre Patrick e Edenilson, ontem eu trouxe um vídeo para você que está rodando nas redes sociais, presidente da Galocura e outros integrantes foram atrás do Vargas que estava aí numa balada e vamos falar também que sobrou para o Patrick, sobrou para o Edenilson e o Hulk, ídolo atleticano, pede desculpa pelo cartão amarelo e o torcedor atleticano desculpou, não desculpou o Hulk? Eu trago todas as informações depois da vinheta. É isso aí, massa atleticano, já convido você a deixar o like agora no começo do vídeo, não se esqueça do like, é muito importante, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, todos os dias eu trago os vídeos com muita informação. Vamos começar o vídeo falando do Rafael Menin, tá? É, Rafael Menin, daqui a pouco tem bomba sobre o Rodrigo Caetano, que o Rodrigo Caetano realmente deve deixar o Atlético em 2024 e o Rafael Menin, peguei um reposto aqui do nosso amigo Wadson Fernandes, Rafael Menin falou o seguinte, abre aspas, Rafael Menin sobre a SAF do Galo, a UGE, portal da Globo, abre aspas, Teremos uma dificuldade que não será pequena, somos atleticanos, somos de Belo Horizonte, eu vejo nas minhas mídias sociais há um ano a torcida enaltecia e elogiava, de repente quem fez bem ao clube não faz mais nada. É palavras fortes do Rafael Menin, né, sobre as críticas que grande parte da torcida vem fazendo na gestão que eles estão comandando o Atlético. Um fator, uma mentira, né, quando ela é contada mil vezes, acaba que ela se torna verdade, né, um ponto, o Atlético tem um elenco forte, sim, mas não é aquele elenco forte, o terceiro, o maior elenco do futebol brasileiro, como foi vendido para o torcedor atleticano, era, sim, antes de algumas saídas que foram pontuais no Atlético, agora o time do Atlético é um elenco forte, mas não é um elenco, né, aquilo tudo como vem sendo dito aí. O outro ponto, né, uma mentira mil vezes contada se torna verdade, por isso que o torcedor cobra. Foi prometido três jogadores nível Hulk, coisa que não aconteceu. Foi prometido vendendo a outra metade do shopping, né, com a NMRD, o Atlético praticamente com a SAF zeraria as dívidas, coisa também que não aconteceu. Então, são muitas coisas que foram prometidas para o torcedor atleticano e não foram cumpridas. Então, o Rafael Menin agora, né, a palavra dele no finalzinho é até forte, né, de repente, quem fez bem ao clube não sabe mais de nada. Sim, fizeram muito bem ao clube, mas não foi de graça e ficou provado o clube se tornando SAF, né. A família Menin, que seria a última a receber, vai ser a primeira a estar recebendo aí, né, o que o Atlético deve para ele. Mas é apenas a minha opinião, quero que você deixe a opinião nos comentários. Bora para o próximo assunto, que tem muita coisa para falar no vídeo de hoje, então é muito importante, deixe seu like, é importante, porque o Atlético empatou contra o Atlético Paranaense e vamos falar agora do Paulinho. É, o Paulinho que foi cobrado por muitos, mas muitos torcedores. Paulinho tem 45 jogos com a camisa do Atlético, 19 gols marcados, 6 assistências, né, 25 participações diretas em gols, marcou mais um golzinho contra o time do Atlético Paranaense. Na minha opinião, foi um empate com gosto de derrota, dava para o time do Galo, né, trazer aquela vitória é a minha opinião. O time do Atlético foi muito bem no primeiro tempo, a gente pôde acompanhar aqui no segundo tempo, né, o time do Atlético realmente caiu de produção e não jogou literalmente nada. E o Paulinho, que fez o gol, ainda é cobrado por alguns torcedores e é o único jogador aí, né, que está na seleção brasileira, seleção aí, olímpica, né, foi convocado, então, o Paulinho aí, mais uma vez, né, levando a camisa do Galo para a seleção, que é muito importante. E ontem eu trouxe para vocês aqui, né, membros da torcida organizada, Josias e companhia foram atrás do Eduardo Vargas, né, que estava aí, né, no seu... no chalézinho, se não tenho enganado, né, e colocando aí o Vargas praticamente como se fosse aí o vilão da história, né, pelo Atlético que está na fase que está, né. Cobranças são várias, sim, quando não tem violência, eu sou totalmente de acordo, porém, o Vargas não é o único culpado. Eu trouxe para você os números aqui do treinador Luiz Felipe Scolares, são números realmente vergonhosos, números de clube de rebaixamento, e a diretoria tem que ser cobrada. A diretoria, a gente não vê cobrança em cima da diretoria, que renovou o contrato com o Vargas, se desfez de jogadores, não trouxe peças de reposições, e hoje a gente vê como o Atlético está jogando o resto do ano para conseguir uma vaga na Libertadores direta ou na pré-Libertadores, sem expectativa nenhuma, né, de ganhar um título de expressão agora em 2023. E ontem, após, né, o presidente falar, presidente daquela loucura, falar sobre o Eduardo Vargas, mandou recado também para Edenilson e Patrick, acompanha aí. Tá aí, ó, então, além de mandar recado para o Eduardo Vargas, né, mandou recado também para o Patrick e também para o jogador Edenilson, né, ambos ali que fazem o meio campo do Atlético. Chegaram, infelizmente, não apresentaram aquele futebol esperado, então tá aí, concorda também com a cobrança em cima do Edenilson e em cima do Patrick? Deixe a opinião nos comentários, que é muito importante. E vamos falar sobre o incrível Hulk, né, o Hulk, que é o ídolo atleticano, um dos principais artilheiros do Atlético na temporada, ao lado do Paulinho. Hulk, né, tomou o cartão amarelo e responsabilidade do Hulk, não deveria ter tomado aquele cartão, porque com esse cartão, o Hulk, ele fica fora da partida, né, contra o time do Botafogo. Então, você perder um dos principais jogadores num confronto contra o líder, cara, realmente ali é muito, mas muito grave. E o Atlético tem agora, né, uma pausa. O time do Galo volta a treinar agora só na próxima quarta-feira. Então, devido à data FIFA, o Atlético ainda fica um longo prazo ainda, né, sem estar jogando. E o Hulk, pelo fato aí, né, de ter tomado este cartão, Hulk fica fora da partida contra o Botafogo, e é um desfalque muito, mas muito importante para o torcedor atleticano. E tem torcedores que criticou o Hulk nas redes sociais, falou que foi irresponsabilidade, né, do Hulk. Hulk jogou no sacrifício e também pediu desculpa. Então, sim, ao meu ver, está desculpado. O Hulk tem muito crédito com a galera, né, mas isso não pode acontecer, né, Hulk? Porque o jogo contra o Botafogo é um jogo muito importante. E agora, quem que vai entrar? O Vargas, que mais uma vez a torcida foi atrás dele. Vai entrar o Allan Kardec, que entra ali no finalzinho do jogo. Então, muita coisa no Atlético tem que ser consertada para que o time do Galo possa continuar evoluindo e trazer as vitórias, né? E ao meu ver, o time do Atlético não evoluiu praticamente nada. Apenas dentro de casa fez um bom jogo contra o time do Santos. Como era a inauguração da Arena MRV, o time deu um sanguinho a mais ali para não perder dentro de casa, né, e não se tornar catastrófico, podemos dizer assim, a inauguração da Arena MRV. Agora vamos para o assunto mais importante do vídeo de hoje. Vamos falar sobre o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, que ao meu ver, é um excelente profissional, faz um bom trabalho no Galo, porém, sem dinheiro, né, e sem ter aquela autonomia para poder estar contratando jogadores, fica realmente difícil trazer jogadores de grande importância. Rodrigo, que é cobrado nos bastidores, né, pelo elenco que o Atlético tem no momento, informação do jornalista Jorge Nicola, que o Rodrigo Caetano deve realmente estar deixando o Atlético pelo arrusguinha segundo o Nicola com o Rafael Menin. Fala aí, Nicola, por que o Caetano sai do Galo? Agora sobre o Atlético Mineiro, informação super importante do Galo. Quero contar sobre o futuro de Rodrigo Caetano, que tem tudo para deixar o Atlético na virada do ano. A chance dele permanecer para 2024 é praticamente zero, e isso tem muito a ver com a presença de Rafael Menin à frente do Atlético. É importante lembrar que o Rafa vai ter um papel muito mais importante na SAF do Atlético do que antes. Enquanto o Atlético era administrado pelos quatro R's, o Rafa era só mais uma parte de uma comissão que havia sido montada com quatro pessoas, Rafael Menin, Rubens Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães, além, obviamente, do presidente Sérgio Coelho. O Atlético se transforma numa SAF, e 68% das ações dessa SAF pertencem ao Rafael e ao Rubens Menin. Renato Salvador nem tem mais qualquer percentual da SAF do Galo, enquanto o Ricardo Guimarães tem algo na casa dos 10%. E é exatamente por conta do aumento do poder do Rafael Menin e da péssima relação que ele tem com o Rodrigo Caetano, que dá para descartar a permanência do diretor executivo de futebol do Galo em 2024. Alguns diretores do Atlético imaginavam que assim que a SAF fosse constituída, Rodrigo Caetano acabaria sendo demitido. Essa especulação existiu um estudo também, mas o Atlético entendeu que o mercado para executivos nessa temporada é muito ruim, e ele vai esperar para fazer esse movimento em dezembro, ao fim do campeonato. Tem um outro detalhe importante, a multa recisória. Se o Atlético demite o Rodrigo somente no fim desse ano, não precisa pagar nada pela quebra do contrato. Se fizer esse movimento agora, R$ 2.700.000,00 de multa. Tá aí, informação do Jorge Nicola, né? Crédito também para a Rádio 98, falando sobre a saída do diretor de futebol, Rodrigo Caetano. O outro fator que a gente tem que comentar é que o Rodrigo Caetano já deixou bem claro publicamente que ele tem desejo sim de permanecer no Atlético, quando o clube se tornar saf. Eu acho que se o Atlético realmente perder o Rodrigo Caetano, acho que não, afirmo, vai perder um grande diretor de futebol, que ao meu ver você tem que dar autonomia para o diretor estar fazendo o seu trabalho sem dar pitaco no futebol, porque deixa o futebol para quem entende de futebol. E mais uma vez, respondendo o Rafael Menin, que disse aí que quem não sabe mais nada, o elenco que foi campeão em 2021 foi montado em 2020, pelo Sampaoli e pelo Alexandre Matos, que estava aqui de 2021 para 2022, que hoje quem manda no Atlético tomou conta, a gente viu que foi saídas desastrosas, não chegou peças de reposições que o clube realmente necessitava, então está bem explicado aí por que 2022 e 2023 foi um fracasso. Deixa o futebol para realmente quem entende. Eu me chamo Ayrton Ferreira, você estava no Galo TV News, não é inscrito, ainda dá tempo. Inscreva-se no canal que todos os dias eu trago conteúdo para você. Fui. Fui.